Começando bem essa quarta-feira e eu espero que hoje seja o melhor dia da sua vida e há de ser, porque quando a gente determina ninguém pode provar o contrário. Igualzinho quando a gente se aproxima de alguém e a gente sente que conhece essa pessoa há muito tempo. Sabe aquela pessoa que traz aquela energia boa? São as pessoas verdadeiras, porque pessoas verdadeiras se reconhecem. É como se fosse um imã, sabe, que a gente vai puxando. Corações bonitos se entendem. Energia boa se atrai. E esse recado não é sobre as pessoas que você gosta, e sim sobre aquelas pessoas que partem da sua vida. Ou aquelas pessoas que você simplesmente não consegue mais ter sentido estar junto. Pra estar junto tem que ter conexão. Se você não tá, é porque acabou. Não tem por que lamentar. Corações bonitos se atraem.